Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais uma vez para falar para vocês do canal do Artesanato, que é uma plataforma que tem muitas videoaulas para vocês lá. E eu tô vindo com um seriado especial, que é o desse cachorrinho. Gente, vai ser um resgate que tá vindo com tudo agora, para trazer para uma nova geração, que esse fez parte da minha infância, tá? Então lá vocês vão ter novas técnicas, tem truques novos. Eu vou ensinar vocês a esculpirem o isopor depois modelar. Muita coisa legal. São 11 aulas disponíveis para vocês de uma vez só. Existe uma mensalidade no valor de R$ 14,90, mas o primeiro mês é grátis. Então se inscreve, aproveita, não perca nada. www.canaldartesanato.com.br Tchau!